O zoológico do Bronx, em Nova Iorque, anunciou no domingo que Nádia, uma tigresa malaya de quatro anos, está com covid-19. O felino apresenta tosse seca, mas deve se recuperar completamente. Além de Nádia, outros seis animais estão infectados. A instituição acredita que eles tenham sido contaminados por um zelador, já afastado em razão da doença. Apesar de ser o primeiro registro de animais infectados nos Estados Unidos, há registros de dois cães em Hong Kong e um gato na Bélgica, que também estão contaminados com covid-19. As autoridades enfatizam que não há evidências de que os animais de estimação possam ser agentes transmissores da doença.